Opa, bom dia, dia clareando e a gente está aqui então no Moto Capital Week que acontece aqui na Granja do Torto em Brasília, um evento de moto super bacana com pessoas de todas as partes do mundo, um evento internacional que a gente está acampado aqui, uma área exclusiva para a moto home e dicas e passagem vou estar mostrando para vocês aí um pouquinho do que acontece nesse evento, tá bom? Lembrando que nós estamos aqui em julho de 2022, hoje 25 de julho, shows, atrações aí da melhor qualidade você pode estar acompanhando aqui comigo, a bordo aqui no meu moto home designada a Águia 2 do Brasil afora, fazendo ali já um comezinho, um café da manhã e convido a você a participar, se quiser tomar um aí comigo, é só fazer contato aí tomando para você brincadeira, vamos lá, vamos curtir o Moto Week 2022, está aqui com o seu amigo Lélio Brasil ok, eu quero aproveitar e dar um passeio aqui pelo espaço Moto Home, né? Está localizado aqui na feira, Moto Week 2022, mais conhecido aqui como Granja do Torto em Brasília estou aqui do lado de um veterano que roda a estrada aí, e também tem um motoclube, né? é o... Motuz Além, Motuz Além, Brasília Jeff, como é que está Jeff? Fala para a gente, além de pilotar moto, você pilota também o Moto Home, né? Isso Vamos falar de Moto Home, como é que é viver na estrada, como é que está dentro de um carro casa, né? É uma forma alternativa de viver, né? Que você tem a possibilidade de estar em casa e ao mesmo tempo se deslocando, né? E é uma vida minimalista, né? Você reduz tudo na sua vida e você vê que realmente não é necessário ter tantas coisas, tantas roupas, tantos objetos, tantos móveis, né? E você consegue manter uma vida razoável, boa até, dentro de um veículo, né? O que é que você já fez aí para esse Brasil, Flávio? Eu, na verdade, nesse mundo, eu estou quatro anos agora, eu estou me preparando para aposentar, eu comprei o Moto Home, dei sorte de comprar ele bem conservado e ainda falta fazer umas atualizações, né? Colocar as placas fotovoltaicas para termos autonomia de energia elétrica, pelo menos 12 volts, né? Ainda tem que colocar o Wi-Fi, um sistema de câmeras, né? Preparar a televisão, algumas coisas assim, mais coisas de tecnologia, né? Itens de tecnologia. É, na realidade é preciso ter o carro, não é tanta coisa, isso aí a gente vai adquirindo com o tempo, né? Para melhoria, né? Por exemplo, hoje eu vi ali mesmo um loop, um senhor ali, colocou uma barra aqui em cima e a gente vive, ou seja, importante, não é a questão muitas vezes do carro, vem a tecnologia, isso aí que eu estou falando, mas o negócio é ter esse espírito de aventura, né? Sim, tem que se aventurar, né? Tem que experimentar as coisas, né? É, o que o senhor diz aí para o pessoal? Está muito ali, às vezes, poxa, meu hobby, meu, quero fazer isso um dia, porque tem muita gente que tem sonho, né? Eu acho que tem pessoas que por conta do senhor aí falam, meu sonho é ter isso. É, meu sonho, mas as pessoas, às vezes pode até ter o dinheiro, mas não tem a coragem, né? De se jogar, né? Comprar e aventurar, né? Então fala para eles aí o que é necessário e dá uma dica. A primeira é idealizar, correr atrás dos sonhos, né? Poupar e pé na estrada. Tempo, né? Também, né? Que é fundamental ter o tempo, preferência aposentado, né? Ou então trabalhando assim, né? Autônomo. Tranquilidade, gente. É viver, aproveitar o máximo que a gente tem aí durante essas 24 horas que passa muito rápido, né? A gente passa aí praticamente 8 horas dormindo ali, né? Então a gente tem pouco tempo de vida, então se a gente puder aproveitar o máximo dessa vida a bordo de um motorhome, é tudo de bom, né? Conhecendo novas pessoas, assim como eu estou conhecendo o Jeff aqui agora, conhecendo novos lugares para esse Brasil afora e assim por diante. Vamos seguindo em frente, porque esse é o caminho. Com certeza, pessoal. Vamos meter o pé na estrada e viver, né? A vida passa muito rápida. Quando a gente vê, já chegou aqui na nossa estrada. E não esqueça de levar uma motinha também, né? Sim, é claro. Adianta bastante. Ainda mais com o preço dessa gasolina que está por aí. Dizem, então, meu Deus do céu, mas vale a pena, viu? É isso aí. Moto Week especial aqui. Moto Home. Beleza? É o Capital Moto Week 2022. Fechou. Obrigado, Jeff. Falou. Obrigado a você. Um abraço. Que maravilha, gente. Passeando por esse mundo afora aí, agora eu me encontro aqui com o Macaco Mestre. Ele é... Jiu-Jitsu? Professor de Jiu-Jitsu e luta livre esportiva. É, de educação física também, né? Ainda bem que é teu amigo como esse aqui, viu? E aí, como é que está o evento para você? O que você está achando aí desse Moto Week 2022? O evento, ele realmente, assim, trouxe uma estrutura muito bacana, né? Um dia, a gente ficou esses dois anos parado sem o evento, mas deu para, assim, surpreender naquele palco lindo. Ficou perfeito, né? Muita gente. Muito bom, graças a Deus. Você também é motociclista? Sou motociclista também. Com uma Harley. Ah, faz parte do Matusalém. É, eu sou do Matusalém também. Olha que nome, gente. Uma sugestão da esposa do nosso presidente fundador, né? A gente estava assim, vamos fazer um moto, vamos. E aí ela falou, aí sugere o nome, bota Motusalém. Está parecendo o Matusalém. É, tem um amigo. Inclusive, um abraço para você, Matusalém. E aí pegou, somos um motogrupo, na verdade, né? E a gente não tem regra, na verdade, a regra da gente é a parceria que tem e a gente é um pouco mais fechado. Não é como a maioria dos motogrupos, que assim, chegou, já vai entrando, a gente é família, dá uma selecionada. São filhos, todo mundo casado, né? Então, a gente dá uma blindada, assim, e a gente sempre vai agregando, agregando, agrega um, bem, a família vai agregar como pessoa, como ser humano, né? Legal, gente, quer saber mais sobre o Motocube? Tem aí um Instagram, alguma coisa? É, a gente tem um Instagram, tem Motusalém, Motogrupo. Entra lá que eu recomendo. E, ó, aulas para esse homem aqui, ó, tira o chapéu. Legal, galera! Beleza! A gente continua, então, aí, mostrando o Motowiki 2022. Eu acabo de encontrar aqui a... Eliette Bahia. Tem um canal aí no YouTube também, gente, e ela fala de... Aventura sobre rodas DF. Eu viajo, agora eu vou começar minhas viagens de moto, mas eu já fiz TR4, um mini motorhome e bike também. Por isso que chama Aventura sobre Rodas. Agora, na segunda temporada, eu vou começar de moto. Tá vendo aí, mulherada? Ó, sozinha, tá com uma ideia, vai colocar na... Já tá na cabeça, falta só realizar agora, mas tá bem próximo, né? Isso aí! Em abril, Estrada Real. Vem comigo! Ó, legal! Qualquer um que eu vou colocar na um vídeo. Aventura sobre rodas DF. Tá cobrindo um evento aí? Tô, tô aqui também, já trocamos figurinha. E é isso aí, vem pro Motocapital, que tá muito bom. Muito bem realizado, muito bem estruturado, excelente evento. Legal! Segue lá, gente! Um abraço! Uh!